Ele me ajuda Ele me ajuda Quando faltam forças No meu caminhar Ele não desiste Porque Ele não é homem pra mentir E não se arrepende Me entende Além da vida aparente Ele é meu pastor E nada faltará O seu amor Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé Seu amor me leva Passos verdes Onde eu posso descansar O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado 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 Desprezível Me faz estar de pé Me faz estar de pé Rompendo pela fé Seu amor me leva Passos verdes Passos verdes Onde eu posso descansar Desprezível 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 Desprezível